Falsa não, né? Tem a oportunidade, né, de estar aprendendo uma língua diferente. A lot of games, no this season, a different kind of style. É uma língua que você, de repente, nem imaginava de um dia estar aprendendo. E poder estar dando essa oportunidade para os filhos, né? Então, isso é algo que, para mim, não tem dinheiro nenhum que pague, né? Essas oportunidades que a vida tem me dado. Não está gravando ainda, né? O dia de jogo tem que ser algo parecido com isso aqui, né? Tem que ser algo assim, né? Não tem jeito, não dá para agotar uma coisa mais relaxa. Tem que ser algo que, para dar atenção, acaba que o dia de jogo tem aquela ansiedade. A gente fica para o momento do jogo, ou começar logo, e você fica meio que agonizando ali no hotel, que é o momento do jogo, né? Dois para chegar o momento logo, e você vê o que vai acontecer no jogo. Então, aí, na hora que sai do hotel, toca o fone, né? Algo parecido com isso, né? A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo para silenciar A maluca da nós, que os seus cantãs No seu empoar O samba se refece O canto se faz eluser Podemos sorrir outra vez O samba se refece O samba se refece O samba se refece Vai criticar Querendo esclavar Querendo acabar A nossa cultura popular É bonito isso e ver O samba correr pro lado de cá Pronteiras vão lá pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir ести Ordem O samba correr pro lado de cá Quem sai da功 Obrigado.